O SENHOR ESTEJA CONVOSCO Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Então, Jesus, agora, nessa caminhada que nós estamos fazendo, nós vimos ontem que ele terminou de contar as parábolas e ali diz que ele vai embora do lugar onde estava aquela multidão que estava o ouvindo. e agora nós estamos sabendo para onde é que ele foi. Ele foi para a sua pátria. Na verdade, Jesus não nasceu em Nazaré, porque aqui está se referindo a Nazaré. Ele nasceu em Belém, Mas ele viveu, foi criado em Nazaré. Por isso que fala que ele foi para a sua pátria. E ali existe até na teologia, se fala que existe a vida oculta de Jesus. Vamos dizer assim, desde os 12 anos até os 30 anos, ninguém sabe o que, na verdade, o que Jesus fez. Na verdade, ele viveu a vida normal de um nazareno. De repente, agora, quando ele começa a sua missão, e aí nós vemos isso lá no Evangelho de São Lucas, que está mais completo, no capítulo 4. Jesus vai lá para o deserto, ele é tentado, depois que ele é tentado, no primeiro ele foi batizado, aí ele fica aqueles 40 dias de jejum e tudo mais, aí ele vem para Nazaré, e ele fala que tudo isso foi feito guiado pelo Espírito Santo, aí ele vai para Nazaré, entra na sinagoga, ele lê o livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me enviou para cuidar dos pobres e tudo mais, e aí Jesus fala, hoje se completou esse oráculo. E ali, o pessoal ficou ouvindo, e aí começa a rejeição por parte dos nazarenos. Então, aqui Jesus agora, está nessa situação, que o povo fica olhando para ele, fica dizendo, mas, de onde é que vem essa sabedoria desse homem? Bem, nós conhecemos ele, ele é filho do carpinteiro, ele é filho de Maria e tal, tal, mas de onde é que é? E ali eles exigem até que Jesus faça milagres, e Jesus acaba dizendo que não vai fazer, porque eles não tinham fé, porque, na verdade, eles estavam rejeitando Jesus. E aí que tem aquele momento que eles tentam jogar Jesus no precipício, a rejeição foi tão grande e que iriam até isso. E aí Jesus vem com essa palavra, realmente, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E vai embora. O que é que nós podemos tirar para a nossa vida? Vamos dizer que existem duas pátrias, existe a pátria celeste e existe essa pátria que nós estamos aqui, nesse mundo. Essa pátria desse mundo, nós estamos apenas de passagem. Apenas de passagem. O nosso rumo, o nosso fim é a pátria celeste. Só que nessa pátria deste mundo, Satanás, ele quer reinar. Nós vemos lá que quando Jesus entra lá na sinagoga de Cafarnaum, lá tinha um homem possuído por um demônio. e quando ele viu Jesus, ele se atreveu a dizer o que é que você vem fazer aqui. Nós sabemos muito bem quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E sem contar que lá nas tentações ele mostra o mundo, né? Essa pátria. Ele mostra esse mundo e diz assim que se Jesus se prostrasse diante dele, ele teria tudo aquilo. e Jesus disse adorarás somente ao Senhor teu Deus. Esse mundo, meus irmãos, essa pátria que nós estamos de passagem, ela não é a pátria que Deus sempre desejou para nós. Lá no paraíso não era assim. e agora nós Deus nos deu uma outra opção e a outra opção é de que um dia nós possamos entrar na pátria celeste, a verdadeira pátria, aonde Deus reina com os anjos que foram fiéis a ele e com aqueles santos que já se encontram lá. Hoje nós celebramos Santo Inácio de Loyola. Uma das coisas que Santo Inácio de Loyola dizia quando ele estava naquele processo de conversão, lendo a vida dos santos e lendo também a vida de Jesus, ele se impressionou porque ele ainda estava com o coração voltado para essa pátria. Então os livros que ele lia os romances dos grandes homens que venceram as guerras e tudo mais, que venceram os reinos, ali estavam os heróis dele e chega um momento que ele começa a perceber que esse mundo, nessa pátria que nós estamos de passagem, a felicidade, ela é passageira e a do céu ele percebia que lá é eterna. E aí ele entra num processo de discernimento. e agora o lado de lá é melhor ou o lado de cá ou aqui é melhor? E ele vê que lá é melhor. E aí ele usa essa palavra que, na verdade, na biografia não se fala, mas eu estou dizendo assim, que se tornou talvez um chavão interior dele. Ele diz, se eles conseguirem, eu também vou conseguir. Se eles conseguiram chegar lá na pátria celeste, eu também vou conseguir. E ele entra nessa luta, nesse combate e ele realmente conseguiu. E hoje a igreja celebra a festa, a memória dele, Santo Inácio de Loyola, que fazia tudo para a maior glória de Deus. Então ele compreendeu a nossa pátria não é aqui. Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, ele disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Pilatos não entendeu que Pilatos estava se julgando o rei desse mundo. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. nós estamos, meus irmãos, de passagem. Só que para entrarmos na pátria celeste, nós vamos ter que ser rejeitados, sofrer muito. porque aqueles que acham que a pátria eterna é aqui, embora saibam que não seja, mas vivem lutando por essa pátria, eles vão entrar em guerra com você que compreendeu que a nossa pátria celeste é o céu. Então, se a nossa pátria celeste é o céu, nós não podemos nos voltar para esse mundo e viver como aqueles que que querem viver aqui, vivem, se aproveitando das coisas desse mundo, entrando numa vida de pecado, numa vida errada. Mas como você é desejoso da pátria celeste, então, essas pessoas que eu vou dizer é a maioria. é a grande maioria. Eles vão cair em cima de você, eles vão cair em cima de nós e vão fazer o possível para que você rejeite a pátria celeste e acabe acolhendo essa pátria como sendo a pátria definitiva. e aí como você não vai como nós não vamos querer viver nessa vida mundana, só vai encontrar rejeição. Olha bem, é pela maioria, não é a minoria. e olhando humanamente a maioria sempre vence pelo lado humano. Você não vai querer estar num lugar onde os mundanos estão imperando e você chega e a sua vida é totalmente diferente. O que é que eles vão fazer? Vão fazer gozação, vão colocar você de lado, vão rejeitar. você tem duas alternativas, ou você permanece firme com o seu olhar na pátria celeste, onde Deus está, ou você vai ficar com respeito humano e vai entrar na onda deles. Para você saber se você realmente tem no coração a pátria celeste, é só ver o número de rejeição que você tem. aonde você está, o meio aonde você convive, a casa onde você está, se você é rejeitado porque você está querendo levar uma vida santa, porque você entendeu que nós estamos aqui de passagem, essas pessoas vão te colocar de lado. É rejeição em cima de rejeição. Se Jesus foi rejeitado porque a pátria de Jesus não é aqui, Ele veio sim indicar para nós que a nossa pátria é lá. E Ele dá a condição, me siga, e para me seguir é renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Essa é a condição. Se fizeram comigo, vão fazer também com vocês. E aí nós temos que olhar para Jesus e ver que Ele foi rejeitado e nós seremos rejeitados também porque a nossa pátria celeste é o céu. Ou melhor, celeste já é o céu mesmo. A nossa pátria é o céu. Vocês estão prontos para isso? Tem uma pessoa que eu atendo, pessoa nova, que compreendeu que a pátria dela é o céu. mas como é rejeitada na sua própria casa por causa disso. É rejeitada. De vez em quando me procuro para conversar e é aquela coisa. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Os pais acabam dando mais razão para a irmã dessa pessoa que vive uma vida desregrada, uma vida errada, do que por essa de cá. Não sei por que a proteção em volta da outra. não aguento, não aguento, vai aguentando, vai olhando, vai rezando, continue nessa vida. Você encontrou o tesouro realmente, mas é a rejeição mesmo. E olha que os pais não são assim. Pais que são do mundão não, são da igreja. porque a rejeição maior e que dói no coração daqueles que buscam a pátria celeste não é a rejeição dos de fora, porque os de fora nós já sabemos como é que é. A pior rejeição é dos de dentro. É quando os de dentro rejeitam, dói muito. Quando um pai rejeita, quando um amigo próximo rejeita, quando o irmão rejeita porque você está querendo levar uma vida de cidadãos dos céus. E aí a dor é grande, vem um desânimo muito grande. E aonde é que você vai encontrar força? Onde nós vamos encontrar força para não permitir que o desânimo tome conta de nós? É olharmos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É relembrar que ele também foi rejeitado e ele foi rejeitado até o fim. É isso que vai nos dar força. como São Paulo diz, nós somos cidadãos dos céus. É isso que vai nos animar. Aí nós vamos relembrar que João lá no livro do Apocalipse ele viu uma grande multidão diante do trono de Deus. E quem são esses? São aqueles que foram rejeitados nesse mundo. foram aqueles que foram martirizados, foram aqueles que foram colocados de lado, são esses que estão lá. Os que amam esse mundo não terão como recompensa a pátria celeste. Os que amam esse mundo e vivem nesse mundo, eles irão também para a eternidade, mas não para o céu. E vocês sabem muito bem para onde é que eles vão, que eles irão. E Deus deu toda a chance para que isso não acontecesse. Vi uma multidão. Esperemos meus irmãos, que dentro dessa multidão que João viu, você esteja lá. é preciso que você esteja. É preciso que eu esteja, mas vamos ter que suar muito, muita lágrima vai ter que escorrer dos nossos olhos, porque esse mundo rejeita os santos. Os que querem viver a santidade serão rejeitados por esse mundo nós só poderemos contar com os irmãos na fé que vive o mesmo pensamento nosso, e que eu vou dizer que são poucos. Nós só vamos contar com os amigos do céu, que são os santos e os anjos, e muito mais nós só vamos contar com Deus, porque aqui nós seremos rejeitados, mas lá nós seremos acolhidos, não é? Quem é rejeitado aqui por causa do nome de Jesus será acolhido na eternidade, no céu. E aí o inverso, né? Aqueles que não querem saber, eles serão rejeitados quando for para a eternidade. Aí Jesus vai dizer afasta-te de mim. Isso foi palavra dele, não é minha. afasta-te de mim. E os outros ele vai dizer vinde bendito do meu pai. É dolorido nós encontrarmos pessoas que hoje se encontram depressivas porque elas querem ser santas e os outros não deixam. Elas se encontram entristecidas, tristes, porque querem ser santas e não são acolhidas. mas eu estou dizendo você tem que procurar o resto de força que você tem lá no fundo e olhar para Jesus e se firmar e continuar indo nesse caminho. Nós somos peregrinos. Nós não temos uma pátria permanente aqui. nós estamos de passagem. Nós precisamos cada vez mais entender isso. E isso precisa ficar cada vez mais claro para nós. Nós estamos de passagem. Olhem ao seu redor e você vai ver. Vai ver o que? Que aqueles que convivem com vocês estão morrendo. E aqui não estou falando só de questão dessa pandemia, não. De um modo geral, sempre foi assim. Os que estão ao nosso redor estão indo, estão indo, estão indo, estão indo, mas estão indo para onde? Quem buscou viver uma vida santa, uma vida com Deus, foi para a pátria celeste. Quem viveu uma vida como se Deus não existisse, vivendo de qualquer jeito, não foi para a pátria celeste. mas somos poucos. Jesus disse, não é? Que numa casa sempre vai um, um vai para o encontro com ele, os outros não. Dá uma olhada, é assim, na nossa casa, se tem dez, são dois, ou mais ou menos os dois que estão procurando levar uma vida com Deus. Se nós vamos para faculdades da vida lá, nós vamos ver também, são poucos. Sempre poucos. E eu vou até exagerar agora para vocês, eu até na paróquia, onde tem aqueles que trabalham na paróquia. Tem poucos que buscam uma vida de santo. E vou exagerar mais, na vida religiosa também. Lá você vai encontrar, deixaram a vida por causa de Jesus, por causa da pátria celeste, e vivem uma vida de mundanos. Só saíram de casa. E são poucos religiosos que estão buscando uma vida santa com o olhar voltado para a pátria celeste. E são rejeitados. E no mundo do clero ao qual eu participo, a mesma coisa. Você vai encontrar muitos padres que deixaram a vida para ser sacerdote do Senhor, mas vive uma vida completamente de uma vida mundana, como se não existisse a pátria celeste. Aí aqueles que estão querendo viver uma vida de quem está buscando a pátria celeste e sabe que a vida aqui é de passagem. Eles são rejeitados e sofrem quanto os sacerdotes que estão sofrendo que querem viver uma vida santa, perseguido pelos próprios irmãos. E nas comunidades de vida que tem por aí a mesma coisa. É uma repetição, um ciclo. é assim, rapazes e moças que estão aí dizendo que deixaram o mundo por causa de Deus e tudo, mas vivem uma vida de mundanidade. E aí você vai encontrar poucos nessas comunidades que tem por aí, são poucos que estão procurando uma vida santa, que sabem que estão de passagem. E aqui eu termino dizendo assim, aonde você está, meu irmão? Minha irmã, falando agora como padre, meu filho e minha filha, qual é a pátria que você busca? Não vá se enganar dizendo que você está procurando a pátria celeste nessa vida mundana, essa vida mundana, não, você não vai conseguir, você só vai conseguir conquistar essa pátria celeste numa vida santa, uma vida de santo, e vida de santo é assim, perseguição, vida de santo é assim, é esquartejamento, vida de santo é assim, é chicotada nas costas, vida de santo é assim, você quer ser sempre o diferente, esses estão buscando a pátria celeste, os que sofrem por causa da pátria, bem, eu nasci na cidade de Maraú, lá na Bahia, sou brasileiro, pertenço ao continente americano, mas eu não pertenço à cidade que eu nasci, eu não pertenço à nação que eu estou, que é o Brasil, e muito menos ao continente americano, porque eu estou de passagem, eu só habito aqui, mas o meu olhar está concentrado, está centrado na pátria definitiva que é o céu, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.